O item 17 é o processo 48.500, 62, 72, 2011, 70. Exame de eventual direito de revisão dos preços de venda de energia das usinas hidroelétricas dourados, agrotrafo, autofêmeas 1 e barruíto. Diretor relator, doutor José Jorosa. No âmbito do processo 48.500, 21.09, de 2008, 32, que tratou da homologação dos coeficientes de distribuição de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, o SEFUR, das usinas hidroelétricas dourados, barruíto, agrotrafo, autofêmeas 1, foi consagrado o entendimento a respeito da obrigatoriedade de pagamento desse encargo por parte das empresas responsáveis por esse empreendimento. Pagamento esse que não estava sendo promovido até a decisão consubstanciada na resolução homologatória 1, 5, 6, de 2011. E no voto condutor da decisão acima foi determinada à SRE a instrução do processo específico, objetivando o exame de eventual direito de repasse de SEFUR e de outros encargos e tributos supervenientes a eventuais tarifas praticadas com base nos contratos de concessão de serviço público de geração e o dos correspondentes contrato de venda de energia à luz dos respectivos instrumentos contratuais. E nessa mesma decisão, o Escolegiado estabeleceu que o recolhimento mensal do SEFUR pelos titulares das outorgas para a exploração das usinas dourado, barruíto, agrotrafo e autofêmeas 1, independentemente da necessidade de definição do prazo prescricional aplicado ao SEFUR para fins de cobrança retorativa, deveria ocorrer já a partir do mês de competência de junho de 2011. Em cumprimento à determinação exalada pela diretoria, a SRE emitiu nota TEC 386 de 2012, por meio do qual se manifestou o seguinte entendimento. Em relação às usinas agrotrafo e autofêmeas 1, a energia produzida por esse empreendimento de geração está vinculada ao contrato decorrendo de processos de verticalização, sendo que os custos associados à descontratação são tratados no termo da resolução normativa 167-2005. E, quanto às usinas dourados e barruíto, a energia produzida por esses empreendimentos está vinculada a contratos bilaterais não equiparados a contratos iniciais, de modo que não seria cabível a revisão contratual, uma vez que o preço foi livremente pactuado entre as partes. E, mediante o despacho 2.662 de julho de 2013, esta diretoria decidiu declarar que o prazo decadencial para a constituição dos créditos correspondentes à SEFUR é de 10 anos, contado a partir do 51º dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia elétrica contra esse ato, foram interpostos pedidos em reconsideração, cuja análise ainda não foi concluída. Em que, pese não estar finalizada a discussão a respeito do prazo decadencial para a constituição de crédito correspondente à SEFUR, da SRE, na nota TEC 37 de fevereiro de 2014, apresentou consideração sobre o repasse tarifário dos custos de responsabilidade dos titulares das usinas Agrotrafo e Autos FEMEA 1. E, em fevereiro de 2014, o processo foi amido e distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de um caso aqui que, nesse ponto, a instrução para o quadro ainda não se manifestou, então, lá deixa para se manifestar quando o exame do pedido de reconsideração em face do despacho 2662-2013. As quatro usinas tratando o nome do processo 48.521.09.2008 de 32, de 32, possuem vinculação com o contrato de compra e vendas firmado com as distribuidoras. A tabela 1 apresenta essas relações contratuais. Então, a Dourados tem a distribuidora contratante a CPFL Paulista, a Baruito e a SEMAT, a Autofêmeas, a Coelba e a Agrotrafo, a Celtins. Dada a identificação em 2001 de que os responsáveis por essas quatro usinas não vinham recolhendo os valores relativos a SEFUR, em virtude da controvérsia a respeito da obrigatoriedade desse encargo, a ANEL estabeleceu de imediato a necessidade de pagamento mensal a partir da competência de junho de 2001, sendo que os valores retroativos ainda dependeriam de uma definição quanto ao prazo prescricional a ser considerado. E pelo fato de que existe recurso ainda não apreciado contra a definição do prazo prescricional para a constituição do crédito correspondente a SEFUR, torna-se devido dividir em duas partes a discussão sobre o eventual direito de revisão de preços de venda dos contratos vinculados às usinas Dourado, Baruito, Agrotrafo e Autofêmeas 1. ou seja, a primeira parte trataria dos valores anteriores a junho de 2011 e a segunda parte versaria sobre os valores recolhedos a partir de junho de 2011. E para avançar na discussão referente à primeira parte acima mencionada, torna-se necessário conhecer o resultado do recurso formulado contra o despacho 2662, que estabeleceu que o prazo decadencial para a constituição dos créditos correspondentes a SEFUR é de 10 anos, contados a partir do 51º dia posterior ao mês em que se verifica a geração de energia. Logo, a análise a ser apresentada nesse voto fica restrita aos valores recolhidos a partir de junho de 2011. Restringindo o escopo da análise no período que tem início em junho de 2011, afasta-se o caso da usina Autofêmeas. De acordo com a nota TEC 37, desde o reajuste tarifário de 2011 da Correia, já é concedido cobertura tarifária econômica para o recolhimento da SEFUR referente à usina Autofêmeas. Pois, à época do processamento daqueles reajustes tarifários, já era conhecida a decisão da ANEL, a respeito da obrigatoriedade de pagamento desse encargo por parte da afluente geração. Portanto, enquanto superado a discussão sobre o pagamento da SEFUR relativo à usina Autofêmeas 1 para o período posterior a junho de 2011. E no que se refere à usina Agrotrafo, o contrato de compra e venda de energia vinculada a esse empreendimento de geração está submetido à disposição da resolução normativa 167-2005, de modo que a tarifa desse contrato é calculada pela ANEL, na mesma data de reajuste ou revisão da tarifa da compradora, no caso da CELTINS. E conforme manifestado pela SEA, o processamento do reajuste tarifário de 2014 da CELTINS já irá incluir a cobertura tarifária necessária para a nova tarifa de geração distribuída, calculada com base na necessidade do agente de geração de recolhimento do valor relativo à SEFUR para os próximos 12 meses com início em julho de 2014. Assim, propõe a área técnica que o pagamento retroativo da SEFUR de responsabilidade da sua CELTINS seja considerado como um componente financeiro específico no cálculo tarifário da CELTINS, sendo esse exercimento promovido em parcelas mensais ao longo do próximo ano tarifário para permitir a concatenação do repasse. Embora a CRE tenha recomendado que esse componente financeiro específico contemplasse o valor acumulado da SEFUR para o período de competência de novembro de 2005, início do contrato a junho de 2014, mostre devido restringir tal período para que ele compreendia de junho de 2011 a junho de 2014, pois o período anterior a junho de 2011 será oportunamente objeto de apreciação desse colegiado pelas razões já expostas nesse voto. O representante da SOSSIB, em reunião realizada em 18 de junho, na dependência dessa agenda, manifestou concordância com o estabelecimento no período de junho de 2011 a junho de 2014, por ser esse o período incontroverso e que já envolveu o efetivo desembolso por parte do agente. Entretanto, a empresa solicitou o ressarcimento dos valores retroativos que fosse concluído até o final de 2014. E para promover esse ressarcimento em período inferior a 12 meses, haveria um descasamento entre a cobertura tarifária e os custos da CELTINS. Logo, seria prudente notificar a distribuidora para que essa se manifestasse a respeito dos impactos desse casamento. Considerando que o processo de reajuste tarifário de 2014 da CELTINS já será apreciado no início de mês de julho, não haveria tempo hábil para aguardar a resposta do distribuidora para deliberar a questão de ressarcimento retroativo dos valores relativos a ser furto da usina agrotrafa. Ademais, dada a pertinência de deliberar esses assuntos do término do processamento do reajuste tarifário da CELTINS, mostra-se mais adequado estabelecer que o ressarcimento será promovido em 12 parcelas mensais iguais. Importa registrar ainda que o passivo a ser reconhecido no processo tarifário deve ser obtido a partir de valores efetivamente pagos pela CELTINS, a título de CEPUR, no período de competência de junho de 11 a junho de 14, sendo esses valores atualizados pelo índice geral de preços do mercado, até a data de reajuste da CELTINS. Em relação aos valores de CEPUR, referente às usinas Dourados e Baleito, verifica-se que os autos que as empresas responsáveis por esse empreendimento, a Chimai Empreendimentos e a Participações e a Global Energia Elétrica, não foram notificados a respeito da manifestação da SAE, de que não cabe revisão do preço dos contratos associados a essa usina para fim de ressarcimento dos valores a serem pagos a tido de CEPUR. Assim, para permitir novos elementos de análise para fins de julgamento, revela-se pertinente estabelecer o prazo para as empresas apresentarem suas considerações acerca das questões afetas à revisão dos preços dos contratos associados à usina Dourados e Baleito. Diante do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão de despacho, conforme o minuto anexo, para estabelecer, primeiro, que os valores devidos pela SOSIB, a energia atida e pagamento de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, referente à usina Agrotrafo, no período da competência de junho de 11 a junho de 14, sejam ressarcidos pela CELTINS em 12 parcelas mensais iguais ao longo do próximo ano tarifário da distribuidora. 2. Reconhecer que o ressarcimento de que trata o item 1, cujo valor deverá observar a atualização monetária pela IGPM, terá repasse tarifário imediante, inclusão no componente financeiro específico no reajuste tarifário de 14 da CELTINS. 3. Definir o prazo de 15 dias, contado a publicação do A, decorrendo dessa decisão, para as empresas XIMA, Empreendimentos e a Global Energia, apresentar suas considerações acerca das questões afetadas à revisão do preço dos contratos associados à usina Dourado e Baruíto, motivado pela obrigação de pagamento da CEPUR. 4. Sobrestar o julgamento a respeito do eventual repasse do valor relativo ao pagamento retrativo da CEPUR, período anterior ao mês de junho de 11, até apreciação dos pedidos e considerações formulados em fase do despacho 2662 de 13. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por estabelecer que os valores devidos pela SOSIV Energia S.A., a título de pagamento da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, referente à usina agrotráfego, no período de competência de junho de 2011 a junho de 2014, sejam ressarcitos pela companhia de energia elétrica do estado de Tocantins, em 12 parcelas mensais iguais ao longo do próximo ano tarifário da distribuidora. Também reconhecer que o recessimento que trata o item 1 acima, cujo valor deverá observar a atualização monetária pela variação do IGPM, terá repasse tarifário mediante inclusão do componente financeiro respectivo específico no reajuste tarifário de 2014 a CELTIANS. Também decidiu por definir o prazo de 15 dias, contado da publicação do ato decorrente dessa decisão, para as empresas Chimai Empreendimentos e Participações Limitada e Global Energia Elétrica S.A., apresentarem suas considerações acerca das questões afetas à revisão do preço dos contratos associados à usinas dourados e baruito, motivada pela obrigação de pagamento da compensação financeira. Por último, sobrestar o julgamento respectivo do eventual repasse do valor relativo ao pagamento retroativo da compensação financeira, no período anterior ao mês de junho de 2011, até apreciação dos pedidos de reconsideração formulados em faça do despacho 2662-2013. Próximo item.